O que é a primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? O que é a primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? O que é a primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? A primeira vez que alguém faz isso em todos os tempos? And there is one over there In the days before paved roads... ...and monjalons... ...that must have been quite a nobra match Están building a new one over there Oh yes Tempos are never enough, right? Vamos lá. 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 Vamos lá.